Eu tenho eles assim, que quando termina o carnaval, eu tenho que corrigir umas coisas que vem errado. Eles quebram as gravezinhas, quebra tudo aí. Eu tenho umas 12 cabeças ainda assim, porque essa cabecinha vem tudo na grave ali, olha. Tem muitas cabeças assim, é, aí já é uma batinha. Ali tem uma girafa também, viu? É uma girafa. Ali é uma girafa, olha aqui. E é também um trabalhinho, que era a girafa para a porta, eu boto, né? É. É. Aí vem, vem também. E o carnaval é nacional, né? Eles são todos vestidos assim, agora as cores variadas, disciplinas, sabe? Tem todas as cores aí. Agora, então, o que eu quero é assim, né? Aqui, o homem volta um pra escondar dentro do outro, e a cabeça fica aqui. É. É dois metros e vinte diamante. É. 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 Tem um bicho,andro, é? É. É. E já vim de 10?